Bom dia, pessoal. Já vou começando a fazer as introduções, a dar início, para a gente não atrasar. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro simpósio. Não sei se algumas pessoas que estão online já participaram de alguns simpósios de gerantes. Esse é o nosso terceiro simpósio já. O nosso primeiro foi lá em 2017, o segundo em 2019 e agora em 2021. Dessa vez, a gente preferiu se voltar a um tema específico, que é o trato gastrointestinal de equinos e ruminantes. E dessa vez, o nosso simpósio é 100% beneficente, quer dizer que todo o dinheiro arrecadado vai ser voltado ao projeto Cocheira Fraterna. Para quem não conhece o projeto, eles resgatam cavalos em situação de rua, situação de maus tratos. É um projeto bem legal, que precisa de bastante ajuda, né? Porque a gente sabe, né? Pessoal, todo mundo aqui, casa veterinária, a gente sabe que cavalo dá muito gasto, né? Então imagina resgatar cavalos que já estão, já não estão numa situação legal, né? Então tem todo um aluguel de um espaço, todo aluguel de um sítio que eles têm, né? E cuidar dos animais que estão em situações bem complicadas, né? Então eles vivem apenas de doação, eles vivem apenas de apadrinhamento, né? Você pode apadrinhar um animal. Então eles reabilitam esses animais, depois esses animais são voltados para adoção. Então se vocês quiserem conhecer um pouco mais esse projeto, vocês podem conhecer no Instagram deles, né? Arroba Cocheira Fraterna. A gente fica muito feliz de poder ajudar esse projeto de alguma forma. Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que é a ATP, o ensino veterinário, não sei se vocês conhecem. A ATP faz cursos, né? De aprimoramento profissional, em vet. A DOC Marca Tural, que é uma marca que vende jalecos, scrubs, pijamas cirúrgicos, né? A MD Spinning, que eu acho que todo mundo conhece, né? A empresa de cetoscópios e produtos médicos. E a Petmon, Joias Petmon, né? Que ajudou a gente de uma forma incrível também. Mais pra frente eu vou elaborar. E antes de passar a palavra pra Carol, apresentar o doutor Jamel. Mas antes disso, gostaria de agradecer a todos vocês pela presença e agradecer também ao doutor Jamel por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Brina. Bom, pessoal, vou começar apresentando o nosso primeiro palestrante do dia, o doutor Jamel Francisco. Ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco no ano de 2011, mestre em sanidade e reprodução de ruminantes pela mesma instituição e especialista em saúde pública pela Universidade de Pernambuco, doutor em ciência veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, concluída em 2017, e atualmente é professor do curso de medicina veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, campus Manaus, Zona Leste. Doutor, eu espero que tenha uma ótima palestra. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. E agora eu passo a palavra para o senhor. Tá ok, Ana, muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer toda a sua atenção e gentileza durante esse período que a gente estava se preparando para a palestra, né? Agradecer ao grupo de estudos e equidos ruminantes da Universidade Cruzeiro do Sul pelo convite. Tá bom? Me sinto honrado em estar aqui participando desse evento que tem um objetivo tão importante, né? Filantrópico de ser beneficiente em uma causa tão importante aí no cuidado com os animais, né? Então, parabéns a vocês aí por essa iniciativa. E vamos lá à nossa palestra. Eu vou começar aqui, vou colocar em tela cheia. E aí vocês só me deem um feedback, por favor, se estão enxergando direitinho, se estão me ouvindo também. Tudo certinho, doutor. Que bom, obrigado. Então, pessoal, já fui apresentado, né? E para mim é uma honra estar aqui iniciando o terceiro simpósio de equinos ruminantes. E é uma grande responsabilidade iniciar com grandes esferas que vêm depois de mim aí para trazer seus temas. E uma grande responsabilidade em falar desse tema tão importante que é a fisiologia do trato gastrointestinal de ruminantes. Então, eu dou a disciplina de fisiologia veterinária. Esse tema é especificamente uma aula que eu dou em 4 a 5 horas, mais ou menos, né? Como o nosso tempo aqui é mais curto, eu vou tentar ser mais sucinto. Mas, mesmo assim, tentar trazer de forma clara e objetiva o assunto, né? Tente sintetizar sobre fisiologia do trato gastrointestinal de ruminantes. E também para a gente poder otimizar o tempo, eu vou pedir para vocês que anotem as perguntas de vocês. E no final da palestra, a gente discuta sobre as dúvidas. Porque senão, talvez, estenda um pouco mais e tem outros colegas aí para continuar em um evento. Tá ok? Então, pessoal, primeiramente vamos falar dos ruminantes, né? São mamíferos herbívoros. São animais que nós, da boiatria, da medicina e produção de ruminantes, somos fascinados por eles. Nós até falamos, né? Os ruminantes são animais evoluídos. Eu vou falar um pouquinho aqui nessa palestra por quê. Mas, dentre os ruminantes, de suas particularidades, são mamíferos herbívoros. Ou seja, se alimentam, basicamente, de folhas, de vegetais. Possuem vários compartimentos gástricos. Então, são chamados de poligástricos ou multicavitários. Conforme a literatura descrita, né? Podem ser dividido em rumen, retículo e omaso, que são os pré-estômagos. Ou compartimentos pré-gástricos. Mas também faz parte do sistema digestivo. E o abomaso, que é o estômago verdadeiro, ou o estômago químico, tá? E, como representantes, nós temos aí vacas, cabras, ovelhas, búfalos, girafas, veados, cervos, alces. Enfim, todos são ruminantes. Uma particularidade aqui, temos os camelídeos, né? As lhamas, camelos, alpacas, licunas, baracos. Que são também da subfamília ruminante, né? Mas camelídea. E tem muita... A sua fisiologia também é muito semelhante ao que a gente vai tratar aqui, dentre os ruminantes. Mas são camelídeos. Tá certo, pessoal? Que aí, esses animais, sua fisiologia e anatomia também são praticamente a mesma. Alguma literatura descreve que não são quatro compartimentos, são três compartimentos, mas isso é uma visão anatômica mais particular, principalmente na junção rúmeno-reticular, tá? Então, a gente, para falar de fisiologia, a gente fala do natural, né? Do que ocorre naturalmente quando o animal está fisiológico, está em homeostase, está em saúde. E, para isso, a gente tem que entender também um pouquinho do seu comportamento. Como é que os ruminantes ingerem os alimentos? Qual é o comportamento natural? Para isso, a gente tem que lembrar da evolução. Acabei de falar ali no slide anterior. Os ruminantes são animais evoluídos. Eles precisaram evoluir anatomofisiologicamente e no seu comportamento de ingestão de alimentos para a sua própria sobrevivência. Então, a gente vê aí, a história descreve, né? E a gente vê no que o ruminante demonstra hoje no seu hábito alimentar, que, antigamente, o ruminante até hoje é uma presa. A gente tem ele mais domesticado, mas ainda tem alguns ruminantes selvagens. Mesmo assim, por ele ser presa, ele começou a observar que, para a sua sobrevivência, precisaria ingerir uma grande quantidade de alimento, nos momentos em que estava disponível aquela quantidade de forragem, e ingerir logo e poder sair correndo para ir para um lugar seguro, onde não teria outros predadores, sejam animais ou homens, e poder fazer essa parte de continuação do processo digestivo. E é o que a gente vê hoje. O animal primeiro se alimenta, ingere uma grande quantidade de alimento, para depois, no momento que ele estiver tranquilo, né? Pode ser assim dizer, ele fazer o processo da ruminação. Então, isso também é importante na nossa avaliação clínica do animal. Quando o animal está ruminando, ele está fisiológico, ele está saudável, ele está tranquilo, ele está em bem-estar animal. São herbívoros, então, praticamente, sua alimentação à base de alimentos vegetais, sejam grãos, cereais também. E, particularidades, a gente vai observar que cada tipo de ruminante, como a gente vai tratar aqui, dos ruminantes, principalmente domésticos, mas esses domésticos, o seu comportamento ingestivo já tem algumas particularidades. Mas, de forma geral, a primeira que a gente pode falar é a particularidade do seu trato gastrointestinal, como a gente viu ali, dividido em quatro cavidades, né? Mas, falando especificamente do comportamento ingestivo, ele pode ser dividido em ingestores de forragem, consumidores intermediários e seletores de concentrado. E esses animais são representados por ingestores de forragem. Temos os grandes ruminantes, bovinos e bubalinos. Como consumidores intermediários, temos os ovinos, tá? E só vou voltar aqui um slide para falar um pouco mais sobre isso aqui. Quando a gente fala que ele é ingestor de forragem, é porque ingestor de forragem, os grandes ruminantes, eles têm o hábito de começar a ingerir, ingerir, aprender todo o alimento que tem na sua frente, seja capim, seja grãos, seja silagem, seja feno, enfim. Tudo sem uma pré-seleção. Ou seja, ele vai só passando a língua, jogando para dentro da cavidade oral e engolindo tudo que vê pela frente. Então, ele ingere uma grande quantidade de forragem. Nessa questão de seu comportamento natural ser assim, isso também o predispõe a várias enfermidades digestivas, como a gente vê aí no caso de não ter uma seleção. Às vezes, no campo tem um corpo estranho metálico, um prego, um pedaço de arame, ou mesmo um pedaço de pau, uma pedra, alguma coisa. Ele engole e aquilo ali pode causar tanto obstruções esofágicas, bem como também algum processo de reticulites traumáticas quando esse corpo estranho perfura e causaria um trauma e uma inflamação do retículo. E, dependendo do órgão adjacente, também pode ter outras denominações, como reticuloperitonite traumática, reticuloperitonite traumática, reticulopericardite traumática, enfim. E, além disso, por não ter essa seleção, além de corpos estranhos metálicos, ele também pode ter a ingestão de algumas frutas ou tubérculos, outros alimentos, que isso faz com que esse animal vá engolindo ali sem pensar, sem perceber que aquilo não vai adentrar corretamente ao seu esôfago e passar pela primeira entrada ali no trato digestivo mais inferior no cárdia e ali ele causar uma obstrução esofágica, nos casos da ingestão de manga, de laranja, de mandioca, enfim, alguma coisa que ela não vai conseguir ter essa passagem correta. E isso é uma grande problemática que também ocorre com uma certa frequência. Inclusive, semana passada, na sexta-feira passada, eu dei uma palestra sobre, na Semana da Medicina Veterinária da UFRJ, emergências digestivas em bovinos, o que fazer? E a primeira emergência que a gente trata é essa, a obstrução esofágica, tá certo? Quem tiver interesse, essa palestra está no meu canal do YouTube, disponível lá para assistir, certo? Como consumidores intermediários, a gente tem representante aqui os ovinos, ovisares. Como ele fica em consumidor intermediário, por quê? Ele tem esse hábito também dos grandes ruminantes de ingerir forragem sem uma pré-seleção, mas não é tão assim como os grandes ruminantes, eles selecionam mais um pouco, ainda mais porque a sua cavidade oral é menor, seus lábios movimentam mais, mas eles conseguem selecionar e eles ingerem uma grande quantidade de forragem de capim, propriamente dito, tá? E também tem o hábito de consumir plantas mais aéreas, mais arbóreas, né? Mais folhas, polivos. Então, ele é um consumidor intermediário, porque ele está entre essas duas classificações, dos ingestores de forragens e dos seletores de concentrados, que são os capinos. Os capinos também comem capim, tá? Comem com a cabeça baixa em solo, mas em menor quantidade do que os outros ruminantes, e eles têm preferência, um hábito alimentar deles natural, de comer plantas mais aéreas, mais folhas, plantas mais delgadas, mais finas, tá certo? Então, nessa observação do comportamento natural ingestivo, a gente já vai saber qual tipo de alimento esses animais vão ter preferência, né? E até pra gente entender como criar esses animais, como manejá-los, e na clínica entender o que pode estar ocorrendo de alterado na clínica desses animais. Uma observação importante, quando eu fazia doutorado na clínica de bovinos de garanhões, quando chegava pacientes caprinos, e até mesmo ovinos enfermos, uma das formas da sua reabilitação, no seu tratamento, era o oferecimento de folhas, de arbustos com folhinhas, folhinhas mais palatáveis, agradáveis a esses animais, do que propriamente dito o capim, o volumoso maior, uma braquiara, ou um pânico, ou até um sinodondáctron. Então, a gente observava que esses animais tinham uma preferência palatável por essas folhas, sejam folhas de tanga, de manga, de acerola, enfim, algumas folhinhas que fossem mais delgadas, mais finas, e de sua preferência. Tá certo? Como a gente até vê, então, tem aqui o famoso pé de cabra, a gente às vezes tem algumas montagens na internet, mas isso é uma realidade. Os animais, os caprinos, eles sobem mesmo nas árvores para buscarem as folhas mais fininhas. A gente sabe que quanto mais jovens, mais ponta de folha, é uma folha mais delgada e eles têm essa preferência. Então, é comum a gente ver, inclusive, eu já vi várias cabras em cima de um carro que eu tinha quando eu fui fazer estágio na Paraíba, e isso porque elas queriam chegar a uma árvore para buscar esse alimento mais palatável, mais do seu comportamento natural. E aí, continuando, a gente vai falar de outra particularidade, que é o seu trato gastrointestinal já na parte digestiva, tanto mecânica quanto química. Então, começa ali, depois da cavidade oral, o esôfago vai estar na entrada do cárdia, já entrando no rumen, ou também chamado de pança, tambor, o maior compartimento gástrico, é onde vai ter o maior acúmulo desses alimentos, vai ter a primeira fase da digestão ali, começa a digestão mecânica, passa para retículo, volta depois, rumen no retículo, para a cavidade oral de novo, para ter o processo de ruminação, tá? Depois, é deglutido novamente esse alimento, esse bolo alimentar, vai para o omaso, que é o folhoso, onde vai ter a retirada de água, maior quantidade, e depois passa para o abomaso, onde vai ser a digestão química, né? Por meio das suas enzimas e ácidos, que vão fazer essa digestão química, preparando para ser absorvido os nutrientes, intestino delgado e finalzinho de intestino grosso também, tá? Então, lembrando aqui, a fisiologia, ela está sempre junto com a anatomia, nunca esquecer, é a base da medicina veterinária, a anatomia e fisiologia, a gente tem que estudá-las aliadas, né? Tanto é que vem primeiro a anatomia, depois a fisiologia, mas sempre a gente remete a voltar a essa disciplina fundamental. Então, na anatomia interna desses compartimentos gástricos, no home nós temos o que? As papilas ruminais, né? Essas bolinhas, essas sobressalências aqui, como se fosse uma coxa feupuda, que são importantes para a absorção dos ácidos dos braços voláteis, também chamados de ácidos gráficos de cadeia curta, propionato, butirato e acetato, tá? O retículo, que é o segundo compartimento, o menor compartimento, tá? Também chamado de barrete, ele tem essa mucosa de favo de mel, tá? Essa mucosa aqui que lembra uma colmeia, tá? Então, você vai ver aqui que é onde tem a maior predisposição a ter a aderência desses cóculos transmetálicos e a causar as reticulites, as inflamações do retículo. No omazo, é onde tem as lâminas omazais, as folhas omazais, então o omazo também é chamado de livro, porque ele tem folhas, então pra gente ser um bom veterinário, a gente tem que ler muito, né? A gente tem que ter muito omazo, tem que ter muito livro, tem que estudar bastante nas suas folhas omazais, é a parte da absorção de água desse bolo alimentar, onde o prepara para na parte final no compartimento gástrico químico, que é o abomaso, onde vai ter a liberação de mediadores químicos, enzimáticos, para a digestão e preparação de sua absorção já no intestino delgado, tá? Então, pessoal, os pré-estômagos dos ruminantes são adaptados para a fermentação dos alimentos por micro-organismos, então, como a gente fala de microbiota ruminal, lá vão ter um ambiente vivo com bactérias, fungos e protozoários no fluido ruminal, e é uma particularidade que aí eu, professor João Mel, que eu gosto de falar com os alunos, considero o fluido ruminal como o sangue verde do ruminante, porque o sangue, né, sangue, ele é composto por hemácias, o sangue vermelho, que é essencial para o carreamento de oxigênio e nutrientes, mas aqui o sangue verde, o fluido ruminal, ele é o composto desses micro-organismos totalmente importantes para a funcionalidade, né, para a fisiologia do ruminante, sem fluido ruminal, não tem digestão, não tem a saúde do ruminante, então é extremamente importante, é vital para a vida do ruminante o fluido ruminal. Então vai ter as enzimas desses micro-organismos do rumen, vão degradar celulose pela fermentação e produzir energia, basicamente, a maior parte, quase a totalidade da energia do ruminante vem aqui desses ácidos graxos, dessa fermentação enzimática que ocorre por micro-organismos no rumen. E o que é ruminar? Ruminar, como a gente já deu uma introdução ali nos slides anteriores, o animal, ele primeiro ingere essa grande quantidade de alimento, joga para dentro da cavidade oral, vai para a cavidade ruminal, passa por esôfrica, carga, chega no rumen, passa um certo período de tempo, quando o animal está tranquilo ou já ingeriu uma quantidade que ele vai se satisfazer ou a quantidade disponível para ele, dependendo da situação, com o tempo depois que ele está num período mais tranquilo, sem estar em trabalho, sem estar em estresse, nem nada, ele vai fazer essa volta do alimento, passa por retículo, volta de novo no orifício rúmino reticular, volta por cárdia, esôfrico, chega na cavidade oral e você vai ver a vaca lá mastigando chiclete, mascando chiclete ou remoendo. Esse remoio, quando a gente vê o animal remoendo o alimento, a gente já denomina como ruminação. Então, até que o produtor rural, ele às vezes não sabe desse processo todo, mas ele sabe que a vaca está ruminando e aí é um dos sinais vitais de observação do clínico de ruminantes, ver se o animal está ruminando, isso faz parte da boa funcionalidade da fisiologia digestiva. Após esse processo de remoio, volta esse alimento já mais triturado que vai ter mais facilidade desses micro-organismos aderirem e fazerem essa fermentação, essa digestão, esse princípio digestivo mecânico, fermentativo para depois e para o princípio de digestão química no abomagem. Então, esse processo de regurgitação e mastigação dos alimentos vai auxiliar nessa fermentação por fornecer uma maior superfície para a ação microbiana. micro-organismos são microscópicos e eles precisam para eles aderirem mais facilmente, quanto menor a partícula, melhor. Mas lembrando que fisiologicamente também, o animal não pica, não deixa em uma partícula muito pequena, não deixa menor que 2, 3 centímetros ali. E isso é importante lembrar quando formos oferecer alimento em coxo, tá certo? Porque o alimento em coxo, a gente não pode picar demais, passar numa enciladeira de uma forma que fique aquele farelinho, porque aquilo ali pode causar, não vai ter uma aderência correta nesse organismo, não vai ter uma motilidade gastrointestinal correta, porque precisa de fibras alimentares longas, estimulando parede ruminal para que esses nervos por fibras parasimpáticas tenham essa sensibilidade e ativem a motilidade gastrointestinal, ativem a motilidade ruminal e vai fazer com que tenha o movimento ruminal correto. Se não tiver umas fibras mais longas ou um tamanho ideal, se for muito pequeno, esse alimento vai ficar no rumen e vai ficar paralisado, vai dar uma compactação de rumen, uma atonia ruminal e aí a gente vê o distúrbio ocorrendo, distúrbios fermentativos, que aí são doenças metabólicas, doenças próprias do estado digestivo e é uma cadeia que vai ocorrendo. Começa com uma indigestão simples, depois pode ser uma indigestão acidificada como acidose ruminal, que a gente vai ver na próxima palestra do colega e assim por diante. Então, a gente tem que lembrar o que é fisiológico para poder manter, melhorar a fisiologia desses animais, manter a saúde desses animais. Tá ok? Então, o percurso do alimento, sistema digestório dos ruminantes, no aparelho, no trato digestório, o seu sistema digestivo, ele primeiro faz a primeira deglutição desse alimento, a gente vê aqui, ó, em vermelho chegando aqui, tá? Vai lá, vai chegar em rumen, vai pegar, vai pegar em retículo, vai voltar, passa por cárdia de novo, vem no esôfago, remastiga, e segunda deglutição, vai de novo para rumen, para depois ir para retículo, homazo, abomaso, intestino, e aí vai até a fase final na defecação, evacuação dessas fezes, né, que é o processo final do trato digestivo. Na mastigação, como a gente falou, são em duas etapas, a mastigação inicial, essa primeira que o animal coloca na boca, dá uma certa mastigada com os molares, pré-molares, lembrando, tá, que os ruminantes, eles não têm os incisivos superiores, têm só os incisivos inferiores, e os molares, pré-molares, e aí, tanto superior e inferior, totalizando 32 dentes, e aí, nessa mastigação inicial, para depois voltar na segunda mastigação, que é a do remolio ou ruminação, tá, a inicial, ela é muito rápida, porque o animal quer o quê? Como a gente falou, ele precisa ingerir a maior quantidade de alimentos possível, maior quantidade em volume, tá, então ela é muito rápida, só vai engolindo, praticamente, e a função é conferir o alimento também que permita a deglutição, a passagem, passou ali, beleza, depois é que ele vai regurgitar, e vai remoer de novo, né, vai fazer a ruminação, de fato, para que essa fibra chegue de uma forma melhor que os micro-organismos consigam aderir nela e fazer seus processos fermentativos, tá, então a ruminação, ato de remastigar o bolo alimentar, reduzir o tamanho das partículas dos alimentos, e movimento do material sólido através do rumen, então vai atingir o tamanho adequado para a posterior fermentação luminal, tudo isso que eu já falei aqui, né, traduzindo em palavras, é o processo da ruminação, né, tem esse início com a regurgitação do bolo alimentar, tô repetindo aqui algumas coisas para realmente fixar, e a gente entender realmente como é esse processo de ruminação, após a deglutição, esse bolo luminado, vai seguir uma pequena pausa, né, é o tempo que o animal vai estar ali, se preparando para que depois ele volte, e aí o início da ruminação pode ocorrer de 30 minutos, uma hora e meia após essa ingestão do alimento, ou dependendo do tempo que ele fique, né, da disponibilidade, e tem todos esses fatores que eu falei de influência no comportamento, tá, o animal estar sentindo em bem-estar animal, o animal estar no local tranquilo, descansado, o animal não estar em atividade, tá certo, não estar encaminhado, tudo isso vai influenciar, ele pode estar ruminando ali, já fazendo outras atividades, mas quando ele está mais quieto, quando ele está mais tranquilo, é onde ocorre a maior parte da ruminação, tá, então o número e duração do ciclo de ruminação, pessoal, vai depender da estrutura, do teor da fibra, tamanho das partículas, número de refeições, quantidade de alimento ingerido, então a gente pensar aqui que o animal, ele vai passar em média 8 a 12 horas do dia, só fazendo a captura, a ingestão do alimento, tá, e depois as outras atividades, ordenha, caminhar, beber água, interação com outros animais, ele pode passar depois de 7 horas, mais ou menos, só remastigando, só em ruminação, onde a gente observa de 4 a 24 o período, períodos de ruminação que podem durar até uma hora, tá, então 7 horas do dia, mais ou menos, esse animal vai estar só gastando, ruminando, quanto tempo vai sobrar do dia para esse animal descansar de fato, ficar ali no seu ósseo, ficar ali tranquilo, então, isso é importante a gente entender para a gente não também exaurir esses animais ou não deixar o tempo de atividades que são realmente necessárias, que são fisiológicas para a manutenção da saúde desses animais. e aí uma perguntinha, pessoal, bezerro, ele é ruminante, tá, vocês depois podem responder alguma coisa, mas aqui é só, quando eu estou em aula, eu vou sempre interagindo, perguntando e pedindo a conceituação da parte dos alunos, né, mas para a gente entender, bezerro, ele é um pré-ruminante, quando ele nasce, fisiologicamente, a gente observa aqui, ó, nessa figura, nesse abomaso verde aqui, né, esse animalzinho aqui, quando ele já nasce, ele vai ter o contato com a mãe ali, então, comportamento materno-filial, esse contato, a estimulação dele, dele observar a mãe, dele ter o contato com a mãe, de ele mamar, colocar a boca no teto, observar a temperatura, a consistência ali, a textura do teto, a temperatura do leite, e essa cabeça estendida e não flexionada para baixo, isso aqui, faz com que, fisiologicamente, haja a, a formação da goteira esofagiana, que vai do esôfago direto para o abomaso, que é o correto, no início, o bezerro, ele não é um ruminante, ele é um pré-ruminante, tá, principalmente na sua fase neonatal, tá, ali nos primeiros dias, de lactação, ele vai só ingerir colostro, depois ele vai ingerir leite, e com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo os outros pré-estômagos, de acordo com o que ele vai brincando, ele vai ingerindo, de volumoso, ou de concentrado ali, em sua dieta, tá, mas a princípio, ele é um pré-ruminante, porque esses pré-estômagos não estão funcionais, só está funcional mesmo, o abomaso, então, se ele vai ingerir colostro e leite, ele tem que ir para um compartimento, que é fisiológico, a esse alimento, tá certo? Então, esse compartimento é o abomaso, no abomaso vai ter ali a quimosina, coagulase, pepsina, pepsinogênio ali, ácido clorídrico, né, essa questão mais ácida, onde vai fazer a coagulação, desse colostro e leite, para depois a absorção, no intestino delgado, e a gente sabe, que quanto mais cedo, eu fornecer leite, colostro, colostro para esse animal, né, principalmente, quanto mais cedo, logo após as horas do nascimento, em maior quantidade, antigamente, até só se falava em 10 a 20% do peso vivo, mas hoje a gente vê que, essa conta, a gente tem que aumentar, mais aqui, quanto mais, melhor, porque isso aqui vai ter uma maior quantidade, além do colostro, ele ser um laxante, um alimento nutritivo, né, um hidratante, ele vem composto como, com as imunoglobulinas, que são moléculas de proteína, moléculas maiores, para elas serem absorvidas, as vislosidades intestinais, as criptas intestinais, elas estão mais abertas no início de sua vida, né, logo no período neonatal aí, propriamente dito, e aí o animal, ele ingere mais, ele ingerindo mais rápido, em maior quantidade, ele vai ter uma maior absorção, absorção dessas macromoléculas, desses anticorpos, isso vai fazer com que o animal, ele tenha uma imunidade passiva, bem adquirida, e ele vai se tornar um animal mais saudável, mais rapidamente, é como a gente fala, a vacina viva do ruminante é o colostro, eu também chamo de sangue branco do colostro, tá, que é essencial à vida do ruminante. Quando não, quando artificialmente, ou quando o manejo não é adequado, quando o animal não está totalmente já adaptado, ao manejo, de ingestão de leite em balde, essa ingestão aqui, ó, ele flexionou a cabeça, às vezes esse leite é gelado, é frio, esse leite já não tem o comportamento com a mãe ali, não vai fazer o fechamento de goteira esofagiana, não vai totalmente para gomaso, vai cair no rumen, esse leite caindo no rumen aqui não está, não é um ambiente ideal para esse leite, tá aqui, vai ter uma putrefação, né, uma acidificação desse meio aqui, esse leite vai apodrecer, necessariamente, e vai causar uma doença chamada como síndrome do bebedor ruminal, então isso pode ocorrer com certa frequência, quando não se tem um manejo adequado, né, claro que pode fazer manejo de aleitamento em balde, mas tem que ser os animais irem preparando, tem que ter o cuidado na temperatura do leite, tem que ser o mais fisiológico possível, tá, então esse artigo aqui a gente publicou na revista do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco, em 2016, e foram 11 bezerras ir, tá, que a gente atendeu na clínica de bovinos, com os achados clínicos, laboratoriais, com a síndrome do bebedor ruminal, o animal fica apático, fica inapetente, o animal fica com febre, o animal fica com esse odor pútrido pela cavidade oral, tá, o animal para de comer, tem diarreia, então a gente tem que fazer sinfonagem, retirar esse conteúdo, tem que hidratar esses animais, tem que fazer ingestão de leite corretamente, via sonda esofagiana ali, para chegar até abomaso, tá certo, então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, lembra, tudo vai pensar do princípio de manejo, ser o mais fisiológico possível, para poder que esses animais, não tenham esses distúrbios, é, anátomo funcionais, tá, então para ser um bom clínico veterinário, bom buiato, tem que saber anatomia e fisiologia, para ir lá buscar e achar onde é que está esse prego, causando esse problema no animal, né, então por isso que é muito importante essa parte, essa palestra aqui, para quem quer seguir a área, de clínica e cirurgia de ruminantes, tá, então uma revisão rápida, anatomia e fisiologia dos ruminantes, na cavidade bocal, vão ter os lábios, bochechas, línguas e dentes, né, como eu já falei para vocês, composto de 32 dentes, e aí tem os dentes incisivos, tá, e aí quem quiser mais saber sobre dentes, são de ruminantes, eu tenho uma aula sobre, é, conhecimento dos dentes, né, da parte da avaliação cronológica da idade dos ruminantes pelos dentes, também está disponível no YouTube, e lá eu falo toda essa parte da importância de, não só pela estimativa de idade, mas também pela saúde do ruminante, que vem do início digestivo, digestivo, que é pela boca, pelos seus dentes, né, a faringem, o esôfago, onde vai passar, esse alimento, né, nos pré-estômagos aqui, rumo em retículo e o almaso, o estômago verdadeiro ou glandular, que é o abomaso, né, depois vai esse, o caminho do alimento, vai para o intestino leogado, primeira parte do odeno, depois o jejum, depois ilho, e no intestino grosso, onde vai ter mais algumas fermentações, e mais parte, basicamente, é, absorção de água, formação do bolo fecal, no seco colenreto, tá, e ainda tem órgãos acessórios, desde a cavidade oral, glândulas salivares, que a saliva, ela é muito importante, para a digestão do ruminante, que a saliva, ela tem, é, é, mediadores básicos, né, mediadores alcalinos, que vai ajudar, no tamponamento desse rumen, e também, hidratação, de todo esse bolo alimentar, né, é, lubrificação, para a passagem no esôfago, e também, para ajudar na digestão, desse bolo alimentar, então, o animal precisa ingerir água, numa quantidade, qualidade correta, que vai ajudar também, na digestão, o fígado, é um órgão que participa, da digestão, tá, liberando aí, várias, vários princípios digestivos, já na parte do ordenal ali, já fazendo essa parte de, é, digestão, depois da, da parte da digestão química, e mecânica que teve ali nos pré-estômagos, no estômago, e depois no intestino, e o pâncreas também, liberação de suco pancreático, para, é, continuação, e finalização da digestão, né, na cavidade oral, a gente sabe, os ruminantes não tem, é, os incisivos superiores, então, é chamado de pulvinho dentário, ou almofadinha, né, essa almofada, essa parte que ela, ela é bem queratinizada, ela é bem, é, firme para aguentar também, esse desafio, de todo esse alimento, mas, não machuca o animal, nem nada, ali, é fisiológico, tá, a gente vê nas dentições dos animais, os primeiros dentes do meio, são as pinças, depois temos os primeiros médios, os segundos médios, e os últimos incisivos, são os cantos, tá, então, são oito dentes incisivos, tá, quatro pares de dentes incisivos, e depois nós temos molares, pré-molares, que são os dentes mais, anteriores, posteriores, desculpa, tá, o bovino, ele ingere fazendo, o enrolar da língua, ingerindo esse alimento, jogando para a cavidade oral, até palato duro, palato mole, depois passa para, dentro, para a deglutição, e no caso de água, encosta, tanto o lado superior, inferior, e faz a ingestão de água, tá, então, para isso, como a gente falou, o ingestor de forragem, ele baixa a cabeça, e vai comendo tudo, que vem pela frente, quando vai ingerir água, preferência dos ruminantes, ingerir água no local, aonde ele consiga ver o fundo da água, água límpida, água transparente, água em temperatura adequada, nem muito fria, nem muito quente, então, uma média de uma água satisfatória, para bovinos, de forma geral, é de 22 a 26 graus Celsius, tá, então, a gente pensar, se eu estou em uma região muito quente, eu tenho que dar um jeito, dessa água ser o mais resfriada possível, né, para chegar nessa temperatura, média natural aí, de 22 a 24 graus Celsius, se eu estou em um local muito frio, eu também tenho que dar um jeito, de esquentar essa água um pouco, para que os animais, não, não se sintam desconfortáveis, a ingerir água, imagina o animal, já está no local frio, vai lá beber uma água gelada, ele vai, recuar, relutar, e não vai ingerir, a quantidade de água, adequada, e lembrar, não é porque é animal, que a água tem que ser suja, parrenta, tem que ser água potável, água ideal, para que esses animais, ingiram com qualidade, tenham boa saúde, tanto saúde digestiva, quanto saúde, de forma geral, né, então, não precisa, pessoal, sei lá, num coxo de concreto, num coxo de alumínio, nem nada como aqui, né, mas tem que ser, aqui, como a gente viu, um coxo feito com o corte de um tambor, mas que seja funcional, uma água limpa, de qualidade, em quantidade, que os animais precisam, né, então, isso aqui é no Amazonas, interior do Amazonas, o produtor rural, fazendo aqui, a hidratação dos seus animais, e mantendo eles fisiológicos, em bem-estar animal. Os ovinos, eles obtêm também, com a cabeça baixa, mas como eu falei, como é um consumidor intermediário, também levanta a cabeça, para pegar esses alimentos, da mesma forma, de obtenção de líquidos, com seus lábios inferiores, e superiores, junto na água, e os caprinos também, semelhantes, mas tem esse hábito alimentar, de também, preferir levantar a cabeça, ou até subir, em árvores, em locais, onde tem essas, essas folhilos, essas folhinhas mais delgadas, que são mais, particularmente, mais, apreciáveis, por esses animais. A faringe, é uma circulação de alimentos, e do ar, onde passa ali, junto com a hipliglose, então, depois da cavidade bucal, onde vai ter a entrada do alimento, o esôfago, esse tubo muscular aqui, que também tem, é uma grande funcionalidade, tanto para ingestão dos alimentos, quanto também, a liberação dos gases, e também, o retroperistaltismo ali, na parte da regurgitação, para ruminação, tá? Nos pré-estômagos, o rumen, retículo e o omaso, então, você vê aqui, são a parte maior, do, da cavidade digestiva, e depois temos, o estômago químico, ou o abomaso, também chamado de coagulador, quando a gente fala, na primeira fase, né, na fase pré-ruminante, que ele vai coagular, de fato, esse colostro, ou esse leite, tá? A gente vê as estratificações, no rumen, então, aqui, o rumen, é o cavidade maior, onde é considerada, a câmera fermentativa, desses alimentos ingeridos, ou a gente pode chamar, até de um biodigestor natural, né, vai ter alimento, vai ter, é, vai ter líquido ali, vai ter gases, e essa formação desses gases, os ácidos graxos de cadeia curta, propionato, butirato e acetato, que vão ser absorvidos pelas papilas ruminais, mas também tem, é, do catabolismo digestivo aqui, a liberação de gases livres, como metano e gás carbônico, que estes têm que sair por esôfobo, tá? Esses gases têm que ser quitados, né, ou arrotados, para que os animais não tenham, um excesso de gases livres na cavidade ruminal, e não tenham um timpanismo, né, timpanismo gasoso, que é o secundário, quando tem alguma falha anatomofisiológica, né, nesses compartimentos pregássegos, principalmente, tá? Mas também pode ter, é, alguns problemas, como a gente falou aqui, é, não só de uma falha anatomofisiológica, mas pode ser também um processo de obstrução esofágica, tá? Então, a fermentação vai ser realizada por enzimas, produzidas por esse micro-organismo, como a gente já falou ali, e vai ter ali essas estratificações, que é importante a gente saber, na fase da avaliação ruminal, né, gasosa, estratificação pastosa, é, a fibra, né, a parte mais sólida, são as fibras que ainda estão intactas, a parte pastosa, e a parte líquida aí embaixo. Então, quando a gente for fazer um balotamento, ou sucursão, a gente observa se está nas estratificações definidas. Em um timpanismo espumoso, por exemplo, ou numa acidose, essas estratificações vão estar indefinidas, então já é um indício de a gente saber que está uma coisa errada, nesse rumen aí, tá? Então, o rumen ou a pança é o maior compartimento, 80% do volume total do estômago é aqui, tá? É o rumen, ele ocupa quase todo o lado esquerdo da cavidade abdominal, por isso, quando a gente vê um timpanismo gasoso, principalmente, o antímbro esquerdo vai estar mais aumentado, é porque o rumen vai estar mais, é, vai estar com essa quantidade maior de gases, né? A capacidade de bovinos adultos pode ser até 200 litros, dependendo do animal, pode ser até mais, tá? E já ovinos e caprinos também pode ser mais, mas em média de 20 a 30 litros, isso depende do tamanho do animal, tá? E de como é a sua dinâmica de alimentação, tá? Eu estou preocupado com o tempo, qualquer coisa vocês falem aí pra mim, tá bom? Então, possui pilares e sucos que formam saco dorsal e ventral, e saco cego cranial e caudal, que são importantes no processo de mistura, porque esses pilares que vão fazer essa movimentação, essas contrações ruminais, e pra que esses pilares e sucos façam essas movimentações, precisa do estímulo tátil, tá? Desses alimentos na cavidade ruminal, e aí, como a gente falou, da estimulação para a motilidade gastrointestinal, certo? A mucosa é desprovida de glândulas com numerosas papilas, as papilas são os que vão fazer a absorção desses ácidos graxos coláteis, né? Elas aumentam a superfície da mucosa, e como é que a gente faz para aumentar as papilas? Para esse animal ser um ruminante com uma funcionalidade boa, bem produtivo? Isso vai depender da sua formação, do manejo que a gente faz, e o que faz melhorar ou aumentar a capacidade papilar é a dieta. Então, basicamente, quando eu faço uma dieta não só composta por rodumosos, por fibras, mas quando eu também coloco na dieta, administro concentrados, porque isso acidifica o meio, isso tem uma liberação maior de gases, isso faz com que tenha uma maior, um aumento dessas papilas luminais, e isso vai ser um animal mais eficiente na sua absorção digestiva desses gases graxos coláteis, tá? Então, a função da papila é o encharcamento, fermentação dos alimentos fibrosos, e a mistura do conteúdo pela motilidade ruminal ajuda também nessa mistura. Como a gente falou de motilidade, gravidade rumenorreticular, isso também, a gravidade aqui, vai mostrar, aquelas estratificações não são à toa, são devido à gravidade, o peso desses alimentos. Então, na zona de gás, em cima, gás não pesa, a zona sólida é a parte das forragens, em cima é a zona pastosa, que pesa mais do que essa forragem, do que essas fibras, tá? E a zona líquida é o líquido, o líquido é mais denso, é mais pesado, fica na parte mais de baixo, tá? Então, só para a gente ver, a imagem não está muito boa, mas seria um rumen normal, com gases, fibras, que são as partículas longe, a pasta e embaixo o líquido, essa é a estratificação normal do fisiológico de um rumen, tá? No retículo, sua mucosa, então, em fase favo de mel, formato de coméia ali, ajuda no processo de iluminação, porque o retículo é a sua contração que vai fazer com que esse alimento saia do rumen retículo e volte para ser regurgitado pelo esôfago, tá certo? Então, o rumen tem uma contração bifásica, ele faz duas contrações bem fortes para poder voltar. Quando os animais têm retículos reticulites, por exemplo, com aderência, com fibrina ali, e a gente faz uma ultrassonografia, a gente observa esse retículo não conseguindo fazer a sua contração bifásica corretamente, no tempo de um a dois minutos ali. Então, quando ele não se expande corretamente, quando não sai corretamente, tudo isso mostra que esse retículo ele está aderido ali, possivelmente uma reticulite traumática, tá? Então, essas contrações que levam à regurgitação, tá? Então, também chamado de barrete, localiza-se cranialmente ao rumen, próximo ao coração, por isso que também tem muito retículo pericardite traumática, quando esse corpo estranho, metálico, principalmente, ele insere ali no retículo e vai e chega até ali a parede do pericárdio ou mesmo no miocárdio, tá? E aí causa-se a reticulopecaria pericardite ou reticulomiocardite traumática. É o menor dos pré-estômagos, mas ele é muito importante, né? Devido à sua contração, fazer o movimento de volta de regurgitação. A mucosa tem um aspecto de favo de mel, né? De colmeia, como a gente vê aqui, né? Então, é isso que eu acabei de falar. Ela atua como uma bomba, faz o líquido fluir pra dentro, fora do rumen, retém trituras das partículas pela contratilidade e ajuda a ter essa propulsão de volta pra regurgitação. Tá? Os dois tipos de contrações, a contração primária de mistura e a contração secundária de eructação, que além de voltar e regurgitar, também ajuda na abertura do cárdio e liberação dos ácidos graxos voláteis, como também dos gases livres, tá certo? Então, é importantíssimo também, se tiver alguma falha, como eu falei, anatomo funcional, aqui também na motilidade do retículo, isso também pode predispor a timpanismos, tá certo? Então, o timpanismo é quando tem falha ali nessa função rúmena reticular, o animal vai se encher de gases e vai ter aí o timpanismo gasoso secundário, isso ocorrendo devido a essa falha anatomo funcional, que pode vir também devido a disfunção do nervo vago, tá pessoal? O nervo vago é um nervo que ele está ali responsável pelas fibras parassimpáticas na parte da enervação, onde faz essa motilidade gastrointestinal, né? Sistema nervoso parassimpático, então, isso é autônomo, isso aqui vai fazer com que o animal, ele tenha essa motilidade ocorrendo normalmente, mas quando ele tem uma disfunção desse nervo vago, seja por uma compressão, seja por um problema vagotônico, seja por até um corpo estranho, enfim, ou até uma gestação avançada, isso pode prejudicar também essa função do retículo e fazer com que não tenha o expelimento, né, a eruptação correta e aumento, causa do timpanismo nesse animal. O omaso é o folhoso, né, responsável pela absorção desses líquidos, né, de águas e sais minerais, tá? Então, esse material semilíquido entra no omaso pelo orifício retículo omasal e onde ele vai ser comprimido e triturado até a redução das partículas alimentares, reduz as partículas alimentares, reduz esse bolo alimentar, tira o líquido para depois no abomaso ser melhor absorvido, ser melhor, na verdade, digerido com a digestão química, né, ele ocupa 8% do volume total, lupa, por exemplo, no lado direito da cavidade abdominal, tá? E a sua mucosa é preguiada em formato de folha, folhas ou masais ou livro, né, como a gente falou, absorvendo a água o bolo alimentar antes de sua passagem para o abomaso, tá? E o abomaso é o estômago químico, o estômago verdadeiro, então, como ele tem essa grande digestão química, né, só essa liberação de ácido clorífico, de ácido aqui, mantendo-se o ambiente químico para a transformação, da pepsina, do pepsinogênio em pepsina devido ao ambiente ácido, né, do ácido clorífico, né, a gastrina que vai estar ali, enfim, tudo isso aqui e a quimosina, né, ou a parte da coagulase ali, na parte da coagulação desse colostrilite, tudo esse ambiente, ele é muito ácido, então, ele tem também liberação de mucina, de protetores ali nessa região gástrica, tá? Tem células de moco ali que vai fazer essa produção de mucina, de proteger essa cavidade digestiva aí, mas quando o animal, ele é um excesso de concentrado, aí um excesso de amido, faz com que esse ambiente acidifique mais, esse ambiente mais acidificado, mais do que ele consegue tamponar, a gente pode dizer assim, consegue se proteger, vai causar uma abomasite, uma inflamação do abomaso e ela pode chegar, dependendo do grau, um, dois, três, quatro, de úlceras de abomaso, quando ela vai rompendo, além de uma abomasite, uma gastrite, né, inflamação da mucosa gástrica, pode gerar uma úlcera, uma perfuração dessas camadas de mucosa e pode chegar, um almoço tipo 4, chegar até em cavidade peritonial, causando aí uma peritonite e com certeza vai causar uma peritonite química, séptica, e esse animal tem um prognóstico muito favorável nesses casos, tá, então mais uma vez o manejo, quanto mais for parecido com o fisiológico, quanto mais a gente não desafiar os animais em superalimentá-los e também o desafio do estresse, que o estresse libera fisiologicamente ácido clorídrico e mantém o meio mais ácido, nós seres humanos também podemos ter gastrites nervosas, né, os animais também, então tudo isso vai fazer com que esses animais predisponham a ter essas enfermidades digestivas, então lembrando mais uma vez, quanto mais fisiológico tratarmos os animais, manejarmos, a gente vai fazer com que eles sejam mais saudáveis e se mantenham em bem-estar animal melhor, tá, ocupa 7% do volume total, possui glândulas que secretam suco gástrico, tá, e a característica funcional do estômago monocavitário, é como se fosse um estômago verdadeiro, né, como se diz estômago químico, né, como se fosse um monogástrico. no intestino dodeno, intestino delgado, né, onde se tem o dodeno, jejum e ilho, é o local onde depois que passou naquela digestão mecânica nos pré-estômagos, digestão química na bombaz, vai estar ali pronto esse bolo alimentar para ser degradado, ainda continua a parte digestiva por enzimas pancreáticas, por suco gástrico, por suco digestivo que vem dali também hepático, tá, liberações hepáticas ali e pancreáticas, tudo isso vai degradar mas ainda e absorver, vai ter essas velocidades intestinais, microvilosidades, onde vai estar a absorção desses nutrientes, então uma intensa atividade metabólica aqui na parte do intestino delgado, tá, então vai ter uma digestão enzimática por enzimas pancreáticas, tripicina, quibiotremicina, amilase pancreática, lipase, e enzimas intestinais como lactase, maltase, sacarase, sacarides e outras, tá, no intestino grosso, então já na parte final, ainda tem uma absorção de água e eletrólitos, já basicamente nutrientes, maior parte dele, macronutrientes, foram absorvidos ali no intestino delgado, mas aqui é muito importante, tanto para essa absorção de água e eletrólitos, que formação do bolo fecal, tá, então resumindo funções do sistema digestivo, fisiologia do sistema digestivo, é fornecer ao organismo de forma contínua, nutrientes, água e eletrólitos, tá, armazena os alimentos por um determinado período de tempo, libera parcialmente para suferir ingestão, é como a gente vê, o animal, ele captura aquele alimento, deixa no rumo para depois ele regurgitar e fazer continuação da digestão, né, metaboliza esse alimento para absorção, ali a preparação no abomaso para ir para o intestino delgado, absorve esses nutrientes no intestino delgado, elimina os resíduos alimentares que são as fezes, né, produtos não digeridos, né, o que que pode afetar e interferir na digestão? Fatores mecânicos, a mastigação, então, a saúde dos dentes, a quantidade de dentes, quanto mais o animal senil, ele perder esses dentes, quebrar esses dentes, não ter funcionalidade, vai ser difícil também a mastigação, a própria deglutição, se o animal tiver também alguma enfermidade de cavidade oral não vai conseguir deglutir correto, nem como regurgitar a motilidade gástrico intestinal e a defecação, são tudo partes mecânicas que são importantes, a defecação também é importante, pessoal, pelo reflexo gastropólico, quando ali no cólon e reto, já tem a liberação de fezes, isso ajuda também no animal ter uma percepção de maior ingestão de alimentos, e basicamente, quando ele está ingerindo alimentos, já está também estimulando ali, seca o cólon para depois ter essa defecação, e contínua, então reflexo gastropólico, quando o animal está comendo, também já tem um reflexo com a liberação de fezes que já estiverem prontas, fatores secretórios como atividades das glândulas digestivas, desde as glândulas salivares, as glândulas na parte mesmo gástrica, como a gente falou na bom aso, fatores químicos que vêm dessas glândulas aí, dessas enzimas e substâncias químicas como o ácido clorídrico, e fatores microbianos são praticamente as atividades secretoras dos micro-organismos, bactérias, protozoares, fungos, que estão tanto lá no rumen, retículo e homasmo, como também temos micro-organismos nos intestinos, então é muito importante lembrar que ainda continua-se uma parte de atividade microbiana ali, digestiva, e também uma certa fermentação, menor que ecoídeos, mas tem também um pouco de fermentação. O ambiente ruminal e o processo de fermentação, pessoal, é muito importante entender isso aqui, porque o que influencia? As suas características anatômicas e simbióticas, quando tem a ingestão de carboidratos estruturais, de fibras, que é o normal, vai ter a liberação ali dos asgras volados, que é a fonte de energia, esses compostos nitrogenados também vai ser fonte de proteína, então, que vem praticamente dos alimentos mais concentrados e também da adição de compostos nitrogenados na dieta, como ureia, tá? Então, isso aqui vai dar o processo de fermentação pré-gástrica, ou seja, a fermentação ali nos pré-estômagos, no rumen. Para que isso ocorra fisiologicamente, então, precisa, né, que essa fermentação tenha ali uma atividade física e microbiológica ideal na quantidade e qualidade, por isso que não dá para a gente chegar e já administrar uma grande quantidade, seja uma troca de capim, de uma qualidade de uma variedade de capim muito rapidamente, né, ou para uma leguminosa, bem como também uma administração de concentrados em grande quantidade, se não aquela microbiota, se não estiver totalmente adaptada, isso pode causar alguns distúrbios digestivos. Então, esse alimento, né, é onde vai ter a liberação dos ácidos gráficos da ideia curta, né, como a gente falou, propionato, butirata e acetato, tá, a proteína microbiana, a proteína verdadeira que advém desses micro-organismos que estão aqui, e vitaminas do complexo B, vitamina K, que são sintetizadas também por essa atividade fermentativa microbiológica aqui no rumen, tá certo? Então, é muito importante para a nutrição e manutenção fisiológica desses animais. Também tem a liberação de metano e gás carbônico, né, de óxido, de oxigênio aqui, gás carbônico aqui, o CO2, e fazer com que esses animais liberem, porque isso faz parte do catabolismo digestivo, tá? Amônia, nitrato também são tudo advindos desse desse alimento. Então, é muito importante a gente observar que essa fermentação e toda essa atividade física microbiológica do homem vai liberar tudo isso que é importante tanto para a nutrição e como também tem aqui alguns fatores que têm que ser evacuados, né, seja por educação ou posteriormente junto com o bolo alimentar em fezes. Então, uma intenção de uma população microbiana ativa depende do suprimento de alimento mastigado ou ruinado, como a gente falou também da liberação de saliva, né, remoção dos produtos de fermentação esses ácidos graxos em maior quantidade que não for absorvida pelos papéis luminais e os gases livres, metano, gás carbônico, tá? Adição de tamponantes e nutrientes via saliva, isso é fisiológico, ou também tamponantes ou outros aditivos na dieta, como a gente vai falar um pouquinho aqui também da adição de antibióticos ionóforos como a amonesina sódica que faz com que tenham a manutenção de microbiota ativa e fisiologicamente funcional, tá? Melhor para esse rumen, remoção dos registros indigestíveis dos alimentos, né, e manutenção do pH, temperatura, anaerobiose, umidade, porque o rumen, como eu falei, é um biodigestor, ele precisa desse ambiente fechado, esse ambiente úmido com uma boa quantidade hídrica, temperatura normal do animal ali, tá? E o pH, ele não pode ser um pH muito ácido, porque senão vai matar muitos micro-organismos, nem um pH alcalino, porque senão esse meio ele vai estar numa alcalose ruminal, pode levar a uma alcalose metabólica, tá? Então, ambiente ruminal, o pH normal é de 5,5 a 7,2, tá? Em dietas ricas em concentrados, esse pH, ele vai baixar, ele vai ficar mais baixo, então ele fica ali. Normalmente, quando o animal já está adaptado, entre 5,5 e 5,8, tá? Se ele baixar de 5, pessoal, isso já tem morte de micro-organismos, tá? Não é ideal. E em pH menor ou igual a 6, na verdade, ele vai ter aqui inibição também de bactérias fermentadoras de celulose, redução da síntese de proteína bruta microbiana. Então, quanto mais acidificado, se ele ficar ali abaixo de 6, que seria o normal, tá? 5,5, se ele tiver já adequado essa microbiota, mas se ele ficar sempre muito abaixo disso aí, vai inibir essas bactérias aqui, inibir as grã-negativas, e aí vai ter proliferação das grã-positivas, estreptopocos móveis e causando acidose luminal, tá? Temperatura, então, de 38 a 41 graus Celsius é um pouco mais elevada que a temperatura normal corporal, que é de 37,9 a 39,2, 39,5, então, de 37,5 a 39,5 seria a temperatura ideal aí do ruminante, vai depender das suas condições climáticas também, da sua idade, tá? Mas a temperatura do rumen, ela pode ser um pouquinho mais elevada que a temperatura corporal, tá? Isso é normal. Isso é interessante a gente lembrar, na palestra passada perguntaram, professor, quando eu for fazer uma transfaunação ou uma administração de um drench, alguma coisa, a temperatura influencia? Influencia porque se eu coloco numa temperatura por uma água fria, uma água muito abaixo disso aqui, vai ter um impacto ali, né? Esses micro-organismos estão acostumados com essa água, isso aqui pode até chegar a diminuir a motilidade gastrointestinal. Então, lembrar também sempre do fisiológico, quanto uma água na temperatura ambiente ou na temperatura que seja o mais próximo disso possível, né? Não uma água quente também, que senão pode causar danos ao animal, mas uma água que ela esteja numa temperatura amena. Aquela da ingestão dos animais, 22, 27 graus Celsius ali, ideal, tá? Então, como é um ambiente de anaerobiose, nos animais fisculados, eles têm que ficar com a sua cânula fechadinha o maior tempo possível, porque senão vai ter a liberação aqui por essa cânula desses gases e o animal ele perde rendimento, ele perde disponibilidade de energia, ele perde desenvolvimento, tá? Então, tem que manter fechado para que esse ambiente ocorra corretamente, tem que ser o mais fechado possível. Tá certo? Para manter a anaerobiose. E os fatores que afetam, eu estou andando aqui porque eu estou vendo o tempo, tá? Fatores que afetam o ambiente ruminal e o processo de fermentação, a dieta, como eu falei, então, se o animal, ele é criado só em extensivo, basicamente, a pastagem, se eu for trocar esse animal, eu tenho que ter um tempo de adaptação, bem como se eu estou com um animal em coxo ou um animal em confinamento, essa minha dieta mais rica em concentrado, ela tem que ser paulatina, ela tem que ser gradativa, senão eu posso causar distúrbios digestivos, né? Então, isso vai influenciar o número e a proporção relativa das diferentes espécies de micro-organismos ruminais, então, quanto mais tempo eu fazer isso gradativo e aos poucos, esses micro-organismos vão se acostumando, tá? Se eu fizer uma coisa bruta, isso praticamente é certeza de dar um distúrbio digestivo, tá? Então, isso vai mudar atividade de micro-organismos provendo novos ou diferentes substratos, também é aquilo que a gente falou, muda o pH ruminal, mas muda também substratos que vão estar disponíveis para esse animal depois ser absorvido ao trato digestivo, né? Então, na mudança da dieta, no período de transição da população ruminal, a gente tem que ter cuidado, tá? Se for de volumoso, capim, seja de uma braquiária ou um pânico, tá? A gente vai adaptar em média de duas semanas e ir adaptando. Se for um concentrado, eu tenho que fazer uma adaptação mais gradativa ainda, de três a quatro semanas. Isso em quantidade, tá certo, pessoal? E no tipo também de concentrado, tá? Concentrados energéticos, proteicos, a gente vai fornecendo eles de acordo com esse tempo aí, o mais gradativo possível. Não dá para chegar e chegar a uma dieta total ou aumentar muito essa concentração, esse volume de concentrado, porque, consequentemente, os animais vão ingerir rápido, mas o micro-organismo ali, aquela microbiota não vai estar totalmente adaptada. Isso pode causar uma ingestão simples, uma acidose ruminal e pode ter panismo esfumoso também, enfim. Então, mudanças abruptas na dieta ou teve um acidente e o animal teve um contato com uma casa de ração, um saco de ração aberto e tudo, tudo isso vai perturbar essa fermentação ruminal e vai levar esses distúrbios digestivos, tá? E eu já vi, já vi, já presenciei, já atendi animal que ele teve o dono, às vezes ele achou, né, que era bem que ele estava fazendo e deu milho, milho, deixou um balde de milho ali, vamos dizer que tinha cinco quilos de milho e era pra trinta ovelhas comerem e uma só comeu e não deu outra. A bichinha teve uma acidose ruminal e morreu porque não teve também o atendimento adequado no momento que, deu uma emergência digestiva, só que ela só foi vista depois que ela já estava em decúbito, depois que ela já estava bem debilitada e já estava em processo agônico de morte, né? Então, quantidade de composição da dieta vai determinar a distribuição da população microbiana, então, dietas com altos teores de proteína vai ter mais micro-organismos proteolíticos, é matemática, se tem mais dieta precisando de micro-organismos que vão digerir essa proteína, que vão metabolizar essa proteína, precisa de micro-organismos proteolíticos, mais dietas altas em amidos e são baixas em fibras, é micro-organismos amilolíticos, né? Dietas predominantes em forragens, mais micro-organismos celulíticos, então a matemática que existe aqui é que para isso precisa existir dessa administração seja gradativa para acostumar ou esses micro-organismos multiplicarem na quantidade necessária de acordo com o que é fornecido, tá? E alterações na dieta vão causar mudanças didáticas na população de fermentação ruminal, uma sucessão de mudanças na população microbiana nessa período de adaptação, se a gente fizer isso correto não vai ter problema, mas se for drástico isso aí vai ter um problema e essas bactérias utilizadoras de lactato vão ser substituídas por tolerantes a ácidos, bactérias vão passar as bactérias astroláticas, tá? e vão ser bactérias mais ácidas, tá? E aí como a gente falou, predomínio de streptococcus bovis, tá? O meio vai ficar abaixo de 5 e essas bactérias amilodíticas vão ser substituídas pelas de ácido lático, quanto mais ácido lático, mais ácido o meio e isso predispõe a acidose ruminal e atonia ruminal, né? A acidose lática ruminal aqui é um dos dissursos que vem e se a gente não intervir rápido, tem uma acidose metabólica que o animal pode vir a óleo. Administração de onófros, pessoal, então são antibióticos altamente efetivos contra bactérias gram-positivas, mas existem pouco ou nenhuma atividade sobre bactérias gram-negativas, então ele melhora esse ambiente porque as gram-positivas são aquelas que favorecem o meio acidificar e as gram-negativas mantêm esse meio ali no fisiológico para o pH ruminal, tá? Então a gente pode utilizar mais utilizada a imunensina sódica, tem as alas lasalocidas, salinomicina, laidomicina, propionato, tá certo? Já tem várias rações ou até alguns suplementos minerais que vêm com ionófros, então como efeitos benéficos? Melhoria na eficiência do metabolismo energético, aumenta propionato e redução de acetato do tirado, propionato mais importante para a eficiência do desenvolvimento produtivo desses animais, tá? Reduz a degradação da proteína dietética e aumenta a digestibilidade dos alimentos, então é muito benéfico a utilização deles, né? Ainda mais reduzindo o caso de acidoses e timpanismo desses animais. Enzimas fibrolíticas, né? As leveduras, né? Ou algumas também enzimas, não parte, leveduras sacralmes cerevisas também podem ser utilizadas na parte de até melhora do estresse térmico desses animais, mas algumas enzimas fibrolíticas como bacilos ou fúngica como tricodermas e aspergilos ajudam também no extrato de fermentação de origem micobiana, melhora o valor nutritivo desses alimentos, né? Melhora o ganho de peso, conversão alimentar desses bovinos e aumenta a digestibilidade da matéria seca e da fibra, então faz com que renda mais esses animais que tenham uma maior digestibilidade em maior rendimento, tá? Como a gente falou das leveduras, sacralmes cerevisse, aumenta o número de bactérias viáveis, bactérias celulíticas, tá? Aumenta a degradação de fibra, aumenta a ganha de peso na fase de crescimento na produção de leite e ainda diminui o estresse térmico ali desse calor tanto ruminal e tem alguns estudos que já mostram que melhora, traz um conforto térmico maior desses animais, certo? Tampões, neutraliza o excesso de ácidos produzidos no rumo, então o tampão é essencial a saliva, né? Então tampões como ácido fraco mais sal, bicarbonato de sódio, bicarbonato tá na saliva, tá? Então quanto aumento na ingestão de água e aumento na taxa de passagem de leitos, isso melhora a digestibilidade também dos alimentos e vai ter uma melhor taxa de passagem, porque vai estar mais fluido aquilo ali animal quando ele tem uma baixa ingestão de água ou alimentos que tenha uma boa composição de água como palma ou como vegetações capins mesmos mais tenros ou mais jovens, isso aqui, né? Ou quando ele come alimento à base de feno ou mais velho, né? Com mais matéria seca, mais fibra luta, isso aqui pode também interferir no processo digestivo dos animais. Como considerações finais, né? Tentando aqui já dar uma finalizada, porque eu sei que o tempo ele é curto, ainda tem a parte das perguntas aí, mas a gente lembrar que os ruminantes eles não são máquinas, né? Não estão aqui só para nos proporcionar dinheiro, a gente trabalha com animais de produção para produzir ele em carne e leite, mas que não devem ser só pensados para isso, né? Não deve ser com essa finalidade, a gente tem que lembrar que antes é um ser vivo, um ser senciente, e como é um ser vivo, a gente tem que tratar ele e que ele se sinta bem o mais natural possível. Então, administrar, seja em coxo, ou seja, extensivo alimento de qualidade, comida de vaca é pasto, primariamente a gente tem que fornecer dietas à base de forragem de qualidade, tá? É volumoso de qualidade, e a gente lembrar que isso é até uma certa forma uma prevenção contra as doenças, mas a prevenção não é o melhor remédio, mas ela é o caminho certo para se evitar remediar. Remediar é sempre muito mais caro, mais difícil, e engana alguns casos, como nos casos das emergências digestivas, em algumas situações a gente nem consegue mais remediar, nem tratar, e infelizmente esses nossos pacientes não há óbvio. Então, com essa frase, eu encerro aqui a nossa apresentação, tá? Tentei ser o mais objetivo possível e resumir um pouco do que é a fisiologia do trato gastrointestinal dos luminantes, mas se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição e mais uma vez agradeço ao convite. Obrigado. Oi, doutor, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Nossa, a palestra foi maravilhosa, foi incrível, foi praticamente uma aula. Bom, até agora a gente não teve dúvidas, mas se alguém aí quiser mandar dúvidas no chat, pode mandar, que eu já pergunto aqui para o professor. O pessoal aqui está elogiando bastante, gostaram muito da sua palestra. Nossa, eu achei sensacional mesmo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e fico feliz que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, isso é parte de uma aula minha da fisiologia digestiva dos luminantes, mas para uma palestra a gente tem que sintetizar um pouco. Claro que numa aula a gente até leva mais tempo, a gente consegue conceituar mais, a gente consegue aplicar mais e trazer alguns casos clínicos, mas aqui tentei mostrar e a mensagem final é essa mesmo, a gente tem que entender a fisiologia do trato digestivo dos luminantes porque a gente vai saber o que ocorre quando os animais estão enfermos com algum distúrbio digestivo, aonde vai estar ocorrendo e como a gente tem que tratar. Então, para eu poder ser um bom clínico, eu tenho que entender de fisiologia, eu tenho que entender como é que são os processos normais, porque senão depois eu vou avaliar ali a motilidade, gastrointestinal, eu vou achar que está normal e não está, ou então dependendo se ele está, eu vou achar que ele está hipermotílico, mas foi devido ao tipo de alimento que ele comeu, ou devido a ele estar hipermotílico, mas se eu não soubesse a relação de tempo que ele levou desse animal ter se alimentado, da ingestão hídrica desse animal, tudo isso vai influenciar no meu exame, e se meu exame não for bem feito, meu diagnóstico não vai ser bem feito nem meu tratamento, por isso que a fisiologia ela é a base para quem quer depois continuar no caminho da clínica, da cirurgia, enfim, para poder tratar os animais, tá certo? Certo, realmente não apareceu nenhuma dúvida aqui, eu acho que foi tudo muito bem explicadinho para a gente, então eu gostaria de agradecer novamente, ah não, peraí, acabou de surgir uma, só foi o que eu falei, o Igor perguntou se algum risco se o pasto estiver ruim, dá somente ração. Sim, Igor, como eu falei aqui, já pegando esse gancho do final, vou voltar esse slide aqui, comida de ruminante, de vaca, é pasto, se o pasto está muito ruim e eu sou deconcentrado, se eu não tiver uma periodização, e aí o que a gente já falou, se a gente não tiver uma habituação gradual desses animais, a ingerir esse concentrado, e se esse concentrado não me fornecer uma quantidade de fibra bruta, de matéria seca necessária à manutenção dessa motilidade gastrointestinal correta, basicamente, vou falar aqui mais resumido, se eu der só milho, se eu der só soja, enfim, para esse animal uma ração completa ali, e isso não atender essa quantidade de matéria seca, isso vai fazer com que esses animais tenham distúrbios em motilidade, em distúrbios digestivos, em distúrbios de absorção, de fermentação, e, consequentemente, ele vai começar a ter esses subjetivos, começa com a ingestão simples, vai para uma acidose luminal, e aí pode ter um timpanismo espumoso, e aí pode, para distúrbios mais graves, que tem que chegar até a cirurgia, então não é indicado só ficar no concentrado, mas isso, como eu falei, tem alguns estudos até que mostram, né, criação de pequenos ruminantes, ou até de bovinos em confinamento, com dietas, né, quase que totais em concentrado, mas isso ele passou por um período de adaptação, tá, e mesmo assim, é um risco grande que pode levar esses animais, em alguns estudos que eu vi, eram animais que já estavam próximo a abate, tá, alguma coisa assim, então no nível de terminação, porque eles vão começar a ter mais esse processo de acidificação desse meio, eles vão começar a predispor essas deficiências digestivas, e com certeza pode ter alguns distúrbios mais graves que podem levar a óbito, tá certo? Então assim, não dá pra tratar, o passo tá ruim, só dá concentrado, tem que tentar ter alguma forma de volumoso, ou uma silagem, um feno, ou dependendo do concentrado que você tiver ali, nesse período de adaptação, você ir colocando o volumoso e depois vai aumentando o concentrado, tá ok? Certinho, então, essa foi a única pergunta que apareceu aqui, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso simpósio, a palestra novamente foi sensacional, o pessoal elogiou muito mesmo, eu espero que você goste do nosso presente aí que nós enviamos pra você, se você puder dar um feedback pra gente quando chegar, seria muito legal, viu? Pode deixar que eu vou dar sim, eu vou falar com você, Ana, quando chegar, como eu falei, eu tô ansioso pra que chegue, mas com certeza eu vou dar esse feedback sim, já agradeço a gentileza de vocês em nos dar essa lembrança aí, fico feliz em ter contribuído, né, espero que tenha realmente contribuído no que vocês estavam esperando da palestra aí e me coloco à disposição pra ações futuras, tá bom? Estou aí à disposição. Ok, muito obrigado, doutor. Por nada, um forte abraço, tchau, tchau. Tchau. Tchau.